Pessoal, vamos falar sobre o caso de estupro lá na Inglaterra que foi encerrado com a alegação de que era sonambulismo sexual. O que é isso? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Não Vota em Ladrão e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Esse caso aconteceu com uma britânica, já tem alguns anos isso, isso não é novo. Mas o resultado agora, eles estão discutindo isso justamente porque houve um entendimento diferente agora. Então, o que aconteceu com ela? Segundo ela, ela acordou um determinado dia no sofá de um apartamento de uma outra pessoa no sul de Londres e estava seminua. E daí ela percebeu que tinha sido estuprada, que tinham feito sexo com ela. E daí ela confrontou o rapaz e o rapaz falou, não, achei que você estava acordada, a gente fez sexo, mas foi consensual e coisa e tal. Mas ela achou um absurdo, não, foi estuprada e coisa e tal, ligou para a amiga, entrou com o caso e coisa e tal. E ao longo do processo, o delegado levantou que ela tinha um histórico de insônia e sonambulismo. Desculpa, um histórico de sono profundo e sonambulismo. O sonambulismo está muito ligado a sono profundo, a pessoa que dorme, como eu tenho inveja dessas pessoas, que cai na cama e dorme e só acorda no dia seguinte. Então, isso é muito ligado com o sonambulismo e daí ela, nesse caso, ela tinha essa característica. Não há ligação, não há evento dela ter feito sexo antes no estado de sonâmbula, mas ela tinha essa situação. E acabou que o pessoal, os peritos médicos que estavam tratando do caso, estupro é um crime de ação pública, então quem cuida da ação é a promotoria, o promotor que vai atrás disso. E o promotor levantou as provas, levantou o laudo do perito e decidiu não abrir a denúncia contra o rapaz ou arquivar o processo todo, porque chegou à conclusão de que era isso, era sonambulismo sexual, que o rapaz não tinha como saber que ela não estava consentindo porque ela estava acordada, ela parecia acordada para ele e teria feito sexo consensual na visão dele. Então, repara que isso aqui traz mais um problema. Mas o que eles estão discutindo aqui? Eles estão discutindo aqui justamente que agora a promotoria lá em Londres mudou a opinião sobre esse assunto. Chegou à conclusão de que se a pessoa está em estado sonâmbulo, a outra, da mesma forma, não consentiu com a ação sexual. Isso é uma coisa complicada, porque é o que você fala, você tem o consentimento putativo, você tem o consentimento que a pessoa, se eu falo com você, vamos fazer sexo, você fala sim, vamos lá, e coisa e tal, e está tudo certo, como é que eu vou saber que na verdade você está com um sonâmbulo e está na verdade dormindo e não está consentindo com nada disso? Porque no caso da pessoa drogada ou da pessoa alcoolizada, da pessoa bêbada, você sabe, você percebe, a pessoa está bêbada, ela está alcoolizada. Então você sabe que, a gente já explicou isso aqui inúmeras vezes nessa situação, o consentimento é inválido. Agora, você tem uma situação diferente, você tem uma situação em que a pessoa está perfeitamente acordada, está totalmente certa, não tem como você distinguir ela da situação normal em que ela consentiria em alguma coisa, e no entanto, ela está dormindo com consentimento, está dormindo e consentiu dormindo, e portanto o consentimento não é válido, e você, a partir de agora, vai ser acusado de estupro neste caso. Enfim, o especialista disse e concluiu que havia uma forte probabilidade de Jade estivesse em um ataque de sonambulismo sexual e que seu comportamento teria sido de alguém se envolvendo ativamente em ato sexual, com os olhos abertos e demonstrando prazer. Então, como é que o cara ia saber que na verdade ela não estava consentindo? O CPS contratou seu próprio especialista em resposta e ele concluiu que um histórico de sonambulismo, mesmo uma vez aos 16 anos de idade, e falar durante o sono, ou qualquer outro histórico familiar, é inteiramente adequado pra estabelecer uma predisposição ao sonambulismo sexual. E, no final das contas, ou seja, fizeram um estudo todo, fizeram toda uma coisa ali, e o grande problema é agora, eles mudaram essa opinião. Então, fiquem sabendo, rapazes, que se aparecer uma menina, você tem que saber se a menina é sonâmbula, porque ela pode estar tendo um ataque de sonambulismo também, e aí ela ter dito sim pra você também não quer dizer sim, porque ela estava dormindo. Isso é o entendimento do pessoal aqui. Eu confesso que eu tenho um problema com isso daqui, porque, realmente, é uma situação que você fica meio... Como é que você vai saber, né? É aquilo que eu falo pra vocês. Tem que estar em mente que, se a menina tá bêbada, se ela tá drogada, claramente fora de si, você não pode fazer sexo com ela. Eu já expliquei inúmeras vezes aqui. Realmente, falta o consentimento. Pessoas bêbadas não consentem. Então, se não tem consentimento, se você fizer o sexo, é estupro. Aí, aproveitar até pra esclarecer uma coisa. Aí, muita gente fala assim, ah, e se os dois estiveram bêbados? O homem está estuprando e a mulher está sendo estuprada. Por quê? Mesmo os dois bêbados. Por quê? Porque o homem age. O homem é quem faz o sexo, entende? Quem é ativo na relação. A mulher, ela consente. Se ela ficar lá parada, é consentindo. Essa é a diferença. Você usa o álcool, ele inibe o consentimento. Ele não inibe a ação. Se você faz alguma coisa estando bêbado, você é, talvez, até mais culpado por estar fazendo aquela coisa do que se você estivesse sóbrio fazendo aquela coisa. Então, o seu consentimento, ok, você pode dizer que não estava consentido, mas você agiu. Então, no momento que você age, que você penetra a mulher, que você faz algum movimento nesse sentido, você está estuprando ela. Você pode questionar na situação dos dois bêbados, em que, por exemplo, a mulher faz filação no homem. Você pode questionar, porque aí a mulher está sendo ativa. Então, se estão os dois bêbados, pode ser que ela esteja te estuprando, né? Mas é importante ter esses pontos em questionamento aí, porque o fato de estarem os dois bêbados não quer dizer nada. Quem agiu, continua agindo errado, continua estuprando, mesmo que estejam os dois bêbados ou os dois drogados, ou em qualquer situação desse tipo, né? Agora, nesse caso aqui, é diferente, né? Então, eles fizeram um monte de considerações aqui e vão considerar agora, na justiça lá, que sonambulismo não é mais causa para jogar o caso fora. Eles agora, até falaram, no caso dela, não tem como retomar a ação, porque, pelos princípios legais, né? Uma vez que o caso transitou em julgado, a pessoa não pode ser acusada novamente do mesmo crime, mas que mudou essa visão deles lá, dos peritos lá do Ministério Público, lá em Londres, e que vão considerar isso agora. Vai ser um problema, realmente, esse negócio de sonambulismo sexual. Vai ser uma coisa complicada. Eu não conheço nenhum caso desse aqui no Brasil. Será que tem essa possibilidade aqui? Alguém já viu alguma coisa desse tipo? Sonambulismo sexual. A mulher que é sonambulismo, você sabe o que é, né? A pessoa que, durante o sono, levanta, acorda, anda, às vezes abre a geladeira, às vezes faz alguma coisa, fala durante o sono e coisa e tal. E, alguns casos são realmente assim, a pessoa parece estar acordada, parece estar falando com você acordada e coisa e tal, e, na verdade, está dormindo. No dia seguinte, ela nem se lembra de nada, estava tudo na cabeça dela aquilo ali, né? É um desafio isso daí. Como é que você sai dessa daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo